Gente, tudo bem com vocês? Tá aqui pra mais um vídeo pro nosso canal Gisacosta da Dica E no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar alguns garimpos masculino que eu tenho aqui Eu até nem coloquei no caderno, gente, direitinho, mas eu vou falando o número, certo? Qualquer coisa eu boto na tela aqui se eu esquecer E aí vocês anotam aí, gente, pede pelo número da peça Se conseguir mandar o número e o plint, né, da peça, melhor ainda Anota no teu caderninho, gente, caso você vai comprar, tá? Ah, anota aí, vai dando uma controlada nos teus gastos, no que você tá levando Isso me ajuda também a não precisar tá toda hora calculando aqui, né? Você já tem mais ou menos quanto que você tá gastando Então é bem bacana, tá? Eu sempre faço isso, gente Eu sempre anoto ali os meus gastos pra não gastar a lei, né? Então é isso aí, gente, já mete a dedo no like, se inscreve no canal e vem garimpar comigo Vamos começar com uma peça, gente, foi um desapego aí de uma cliente que ela não quis mais as roupas Essa calça, gente, da Marfie, no tamanho 42, gente, pensa numa calça bonita Uma calça bem bonita, 42, ela tem um pouco de elastano, certo? Linda, 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 gente, a veludada Ela tá 20 reais e ela vale 20 reais, gente, porque ela tá impecável Uma peça muito boa, a gente sabe que roupa masculina é tricara, né? Então essa é a primeira peça A segunda peça, gente, eu vou vender esse moletom aqui Esse moletom, ele tem uma mancha aqui, gente, mas agora no inverno não impede de ser usado Aonde que é? Nem sente aqui a mancha, gente Eu acho que é essa aqui, ó Mal dá pra ver, tá? Eu vou vender ele, gente, por 15 reais, tá? 15 reais esse moletom, tamanho... Tamanho M, tá bom? Peça número 2 Peça número 3, gente, essa bermudinha aqui Masculina, né? De menino Vou vender por 10 reais É uma da Gangster Ó É pra meninada aí Ela veste, acho que um 38, gente Deixa eu ver aqui certinho Pra vocês já... É, ela veste um 38, tá? Ela é bem bonita essa... Essa bermuda, ó Uma bermuda preta 38,40 ela veste É a peça número 3, tá bom, gente? Peça número 4 É esse polover aqui Que tá impecável, gente Impecável essa peça Eu achei ele bem bonito Ó Ele é dessa marca Ele é da... Código 0 Tamanho G Pensa num blusão, gente Impecável Impecável de linho Semi-novo Tá 25 reais, gente Ele é um tamanho G E ele vale a pena Porque, né? Um tricôzinho desse na loja Gente, tu não paga Menos de 59 reais E esse aqui Ele tá muito perfeito, gente Perfeito mesmo, tá? Então esse é a peça número 4 Tá? Peça número 5, gente É esse bermudão aqui Que é super bacana Muitos homens gostam Pra ir pra praia, gente Ó Ele é um tamanho grande Ele é um tamanho 46 Ele é da Elemente Elemente, sei lá Que é uma marca masculina de roupa Super conceituada, gente E ele está 15 reais Ele tá perfeito também Uma bermuda muito boa, tá? Peça número 5 Peça número 6, gente É esse aqui Que ele é um vintage, ó Bem bonitinho também Com essa estampa Esse aqui tá 10 reais Ele veste um 40, 42, tá, gente? Peça número 6 Peça número 7 Essa bermuda aqui Essa bermudão aqui Bem bonita também, gente Parece ser bem boa, sabe? Ela é de uma marca boa também Deixa eu ver cadê a marca aqui, gente Ai, Green Peer Ai, gente, olha aqui Ai, meu Deus Eu tentar traduzir essas coisas em inglês Eu ia pedir pra pagar micos, gente A peça 6, né, gente? Essa aqui Ó, bem bonitinho, tá? Esse aqui também tá 15 reais, gente Muito bom Marca boa E ele veste um Deixa eu ver aqui, gente Acho que ele veste um 44, tá? Ah, ele tem um bolsinho aqui dentro, ó Pra te colocar dinheiro Olha que legal pra praia, gente Vai pra praia, leva o dinheiro Você não pode esquecer e entra no mar, né? E daí ferrou-se Aí o dinheiro do milho Da pipoca Da caipirinha Vai molhar Então, gente Eu achei bem bacana, né? Porque ele tem esse bolsinho aqui Dá pra camuflar o dinheiro 15 reais, tá? Muito bom Tamanho 44, tá, gente? Peça número 7 Essa... Uia! Essa calça aqui Essa calça jeans Tá? Fala aí se é de homem ou de mulher, gente Eu sou um zero à esquerda Pra você ver que é calça de homem ou de mulher, gente Sério mesmo Ele é da Blue Steel Ela é um tamanho 42 Ela tem um pouco de elastano, tá, gente? Um pouco de elastano É a peça número 7 Peça número 8, gente Essa calça aqui Tamanho 46, ó Uma calça tamanho 46, masculina Bem boa Ó Tá? Bem boa, gente Essa lavagem escura Essa aqui tá 20 reais, tá, gente? 20 reais E vale a pena, gente Porque estão roupas boas Que a gente sabe que é caro, né? Peça número 9, gente Essa calça jeans aqui também Que tá impecável, tá? Impecável essa calça Semi nova Ela é um tamanho 44 Mas ela não veste 44, gente Ela veste no mínimo No mínimo Um 42, tá bom? Ó No mínimo um 42 Essa aqui tá 15 reais, tá, gente? 15 reais Peça número 9 Depois eu vejo aí, gente Peça número 10, gente Esse moletom Muito bonito Tá? Ele é assim Nessa golinha V É esse cinza Ele tá impecável também, gente Um moletom muito bom Muito bom mesmo Esse aqui tá 20 reais, gente E vale a pena, meu amor Porque, ó Tá impecável essa peça Ele veste um G Um moletom, tá? Bem bonito A próxima peça, gente Eu vou botar o número da peça na tela Acho que é a peça 12, tá? Se eu não me engano Essa polo da Zara Ai, eu criei um cabide aqui, gente Uma polo da Zara Preta, ó Da Zara Men Men Acho que é isso Da Zara Essa polo E ela está 15 reais, tá, gente? 15 reais, ó Essa polo da Zara Tamanho M Tá, gente? Tamanho M Polo da Zara Próxima peça, gente É essa bermuda aqui Ó Essa bermuda De surfista Ela é mais simples Então eu vou vender ela Por 10 reais, tá? Mas ela é bem boa também Ela veste um 44 10 reais apenas Próxima peça, gente Essa polo cinza Tamanho G 15 reais Tá super boa, gente Super boa mesmo Da Poo, tá? Super conservada 15 reais A próxima Esse casaquinho aqui De lãzinha Ele veste uns 10 anos, ó Esse pullover 10 anos Tá 10 reais, gente Super conservado Só tem umas bolinhas mínimas Sabe? Que nada que uma esponjinha Não tire Tá bom? Lembrando que eu não higienizo as peças Ele vale super a pena, gente Próxima peça Essa camisa aqui Que eu vou vender por 10 reais também Tem essa manguinha Dá pra diminuir ela Ó Bem bonita, gente Ela veste uns 12 anos 13 anos aí Um juvenil, né? E ele está 10 reais apenas Próxima peça Essa camisa branca Da individual Foi desapego também Da cliente Ela não pegou A reserva, ó Ela está impecável, gente Impecável Vou vender por 17 reais Tá? Então se você queria Em algum momento Ela Essa é tua chance De pegar esta camiseta Essa camisa Camiseta Camisa E ela está impecável, gente Um branco Branco mesmo Sabe? Não tem aquelas manchas De amarelado Uma camisa Que vale a pena 100% A próxima A próxima é essa rosa Como já estava na caixa Gente, fechadinha Então eu tive que abrir Né? Aí fica amassado E eu não tenho Aquele tempo suficiente De estar passando roupa Fora o gasto da luz Né, gente? Aí eu vou ter que Aumentar o valor da peça Já estão achando caro Então imagina depois Pra começar a passar, gente Passar, lavar Aí Então complica, ó Tá? Vai amassadinha assim mesmo Mas ela está muito boa Ela é dessa marca Ela é tamanho G Rosinha, clarinha Mulherada Faz um look com ela Bota a criatividade aí Faz um look bem bacana Amarração Usa ela também Rosinha Muito bonita Essa aqui Por estar amassada Eu vou te vender por 15 reais Tá bom? Se ela estivesse passadinha Ela ia vender por 25 Mentira, gente Estou brincando, tá? Mas 15 reais Está valendo E ela está super boa Próxima peça, gente Eu vou vender Esse conjunto de De blazer aqui Masculino Tá? Esse conjunto de Blazer masculino O tamanho dele, gente Deixa eu ver aqui pra vocês Tamanho 50, tá? Ele veste um 44 Gente O conjunto Por 25 reais É pra você levar Hoje Somente hoje Em giz a costa da dica Conjunto social Tamanho 50 Veste um 44 Por apenas 25 e 90 Mentira É 25 Eu odeio essa coisa De 19,99 Arredonda Ai, gente Dá vontade de pedir o troco Eu quero meu um centavo Se eu der 20 e falar Que é 19,99 Eu quero um centavo Quero ver daí, né, gente? Porque de um em um A gente é a galinha Deixa o papo, né? Ó Shortinho social, gente Cinza Pra aquele homem Que gosta de elegância De estar social Que joga tênis Aquele homem De negócio Esse aqui, gente Ele veste um 46 Eu vou vender esse short, gente Só pra vender Porque ele tá ótimo Por 10 reais, tá? 10 reais Este short social Compre Vai ser aquela propaganda, né? Compre batom Próxima, gente Essa calça da Zara Que ficou também, tá? A cliente pegou uma E ficou essa aqui Zara Maravilhosa Já faz um look Aquela polo Todo Zara Ai, que lindo Ela veste um 44 46, tá, gente? Acho que ela veste um 46 Melhor Não sei Um 44 Vou te vender essa calça Hoje Pra você levar Por 15 reais, tá, gente? Uma Zara 15 reais Próxima, gente Essa bermuda aqui É uma bermuda da facção Tamanho 40 Vou te vender por 10 reais também 10 reais Pra você comprar Pro maridão Pro namorado Né? Tá gastando muita roupa Aí no trabalho Compra roupa de brechó Pra ele Tá bom? Ó Gente, eu vendi 15 quilos Pra uma cliente Só de roupa masculina Ela convenceu Até o marido A usar roupa de brechó Eu espero Que ele goste Das minhas roupas E ela vire cliente Pra comprar pra ele, né? Fiz o meu melhor, gente Próximo É essa camisa aqui Que é dessa marca boa, né? É uma marca boa De roupa Ela tá super inteirinha Gente, bem conservada Essa blusinha Eu vou te vender Por 8 reais, tá? Compre aí pro teu filhote, gente Essa gurizada Aí também Gasta muita roupa, gente Ó Bem bonitinha Estilosa Próxima, gente Essa bermuda 38 Se teu marido tem Essa cinturinha 38 Compre pra ele Ele vai adorar Essa bermuda Com o bolso Carrega tudo Né? Não precisa nem usar carteira Ah, que a própria calma A bermuda já é uma carteira Ambulante Né? Tá? Essa aqui tá 10 reais A próxima, gente É esse bermudão Tamanho 60, gente 60 Me pedem roupa grande Quando eu acho Não compram, ó Vendi só a calça Ficou esse bermudão Tamanho 60 Vou te vender Por 15 reais, gente 15 reais Ele tá muito bom Vale super a pena 15 reais Esse bermudão Tira a plint, gente Que eu não coloquei Nenhum número da peça Tira a plint E me manda, faz favor Tô atrasada aqui, gente Tamanho 46 Essa calça 46 jeans 15 reais, gente Nessa lavagem mais clara Tá? 46 o número dela 15 reais Próxima, gente É uma calça Tamanho Acho que 46 Também, gente Mas deixa eu confirmar aqui Ai, meu Deus Não, essa aqui é 52 Ó Uma calça tamanho 52 Vou te vender hoje Pra você levar Nesse vídeo Nesse dia Ó 15 reais apenas Uma calça 40 52 Muito boa Tá? Lavagem ótima Tá tudo bem com ela A próxima, gente É essa calça aqui Que foi feito Um pinchal nela E ela vestia, gente De fábrica 48 Ela deve vestir um 46 Agora Essa lavagem mais clara Essa calça tá super boa, gente Super boa mesmo Semi nova, ó Só foi feito um pinchal aqui Dá pra te desmanchar Se ele veste 48 Ou deixar e vestir um 46 Ela é da Tanize Ela é da Tanize, tá? Tanize Próxima, gente É uma calça mais simples Tá? Essa aqui Ela veste Ai, cadê, gente? Ela veste um 46 Também, ó 46 Muito boa essa calça Gente Eu vou te vender ela Hoje por 12 reais Tá? 12 reais Manda plint, gente Tá? Fala alguma característica Da calça De aquela calça lá De 12 reais Aí eu sei qual que é Tá? Vou tentar botar na tela O número das peças Tá? É isso aí, ó Gente O último garimpo masculino Que eu vou mostrar pra vocês É simplesmente Uma capa verde Eu ia gravar no feminino, né? Porque tem mulheres que usam também Mas eu deixei pra mostrar no masculino, tá? É essa capa aqui Verde, gente Maravilhosa Tá? Ó Essa capa Maravilhosa Ela só foi costurada aqui, ó Tá? Só aqui que ela foi costurada Mas atrás, ó Só, de repente, dá pra desmanchar A gente ir costurar melhor Porque quem costurou Não fez muito bem, não Tá? Ó Ó, tá? Só descostura E manda costurar de novo E tá tudo certo Gente, ela é perfeita Essa capa Olha isso aqui Maravilhosa Eu tenho 1,65m E ela fica, gente Quase até o meu pé, tá? E ela é nesse verde, gente Ela é importada Deixa eu ver de que país Vamos ver Vamos ver se ela é importada também, gente Acho que não Ela é de São Paulo É da Walter Repelente Repelente Essa é boa, gente Repelente Mas é o que tá escrito aqui, gente Tamanho 48 Essa capa Da Walter Tá? Muito boa, gente Deixa eu ver aqui Tem etiqueta Ela é algodão E poliéster, tá? Ai, gente Ela é bem bonita Essa capa Olha isso aqui Gente Esta capa aqui Está custando 50 reais, gente E vale a pena Tá? Vai deixar o homem Muito elegante 50 reais Tá? Eu sei que vale Porque uma capa assim É muito cara Tá? Então eu vou valorizar Muito boa Então se você gostou Gente Deixa muito like Se inscreve aí no meu canal Ativa o sininho E vem garimpar comigo, gente Tá bom? Espero você lá no WhatsApp Gostou de alguma peça aqui Tira a plinth Fala o número Eu vou deixar o número na tela Tá bom? Um beijo pra vocês E até mais noite